O aborto é a interrupção precoce da gravidez, que pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. No Brasil, induzir propositalmente o abortamento é considerado crime, mas há exceções. Quando a interrupção da gravidez se dá nos casos previstos pela legislação do país, dá-se o nome de aborto legal. Atualmente, a lei brasileira pune o aborto provocado pela gestante com penas que variam de 1 a 3 anos de prisão. Já em casos de interrupção realizada por terceiros com consentimento da genitora, a sentença pode variar de 1 a 4 anos. E quando o aborto é provocado por terceiros sem o aval da mulher, a pena pode chegar a 10 anos de prisão. No entanto, o Código Penal permite a interrupção de gravidez em três casos. Quando a gravidez oferece risco à vida da gestante, casos de gestação resultante de violência sexual e quando há anencefalia fetal, que é a má formação que impede a possibilidade de vida no feto fora do útero. Para realizar um aborto legal, é necessário alguns documentos. Em casos de risco à vida da gestante, é preciso laudo com a opinião de dois médicos e, sempre que possível, incluindo um especialista na doença que coloque em risco a vida da mulher. O documento deve conter uma descrição detalhada do quadro clínico e o seu impacto na saúde da gestante, baseando a recomendação de aborto em evidências científicas. Quando a gravidez é fruto de uma violência sexual, os documentos são providenciados pelo hospital onde a gestante realizará o procedimento. Neles, a vítima consente com a realização do aborto e se responsabiliza pela veracidade dos fatos narrados. O médico deve ainda atestar a compatibilidade da idade gestacional com a data da violência sexual. Também deve ser assinado um termo aprovando o procedimento de interrupção da gravidez, conforme exigido pelo Ministério da Saúde. Já quando há anencefalia fetal, é necessário apenas um exame de ultrassonografia com o diagnóstico da condição, assinado por dois médicos e um termo de consentimento da gestante.